Tem muita coisa que eu assino, eu leio emenda apenas, tem decreto com 20 páginas, e às vezes tem um palmo de papel para assinar ali. E não é só ler, você vai ter que interpretar muita coisa, muitas vezes, eu não tenho como interpretar, eu não sei quanta lei tem.